Bom, as blogueiras lançam make, né, todo o tempo, são muitas blogueiras, cada um tem a sua preferida Mas hoje eu vou mostrar pra vocês qual é o meu preferido de cada etapa da make das blogueiras Eu quero saber de vocês pra gente poder conversar aqui no comentário que eu respondo a todos Se inscreve porque não perde nenhum vídeo novo desse jeito Tocando no like, você é avisado dos meus vídeos porque ele vai entender que você gosta E aperta notificações todas pra não perder nenhuma notificação, inclusive das lives Vou começar com bruma e eu não poderia deixar de mostrar a minha bruma favorita de blogueira Que é a bruma da Nina Secrets Essa bruma é realmente excelente Ela é muito boa pra começar e finalizar a make, tá? Ela tem um jato bem espaçadinho Que é muito confortável na hora de usar Ela tem um cheiro agradável, de limpeza, suave, sabe? Que é bem agradável É a Bruma Nutri Fresh com ácido hialurônico, vem 110ml Ela por ter ácido hialurônico, hidrata Então eu gosto muito de iniciar a make com ela E pra finalizar, ela é legal também porque ela deixa a pele Quando você tá com a pele um pouco mais mate, um pouco mais com aquela impressão de pó Você usando ela, traz uma certa hidratação pra make, tá? Que tipo a Prep & Prime da MAC, tá? Que não é aquela mais ideal pra um calorão, pra pele muito oleosa Mas eu gosto muito de finalizar a make com ela Porque minha pele é a pele normal Então ela traz uma vivacidade, assim, pra pele de volta, sabe? Ela tira aquele aspecto de pó Gosto muito Ela ajuda a make a dar uma renovada Sabe? Então durante o dia, se eu tô com a make um pouquinho mais velha, sabe? Assim, começando a ficar meio feia Eu dou uma sprayizada Uma jatada com essa Bruma E a make fica mais bonita Aparecendo o que eu fiz há pouco tempo Gente, tomara que essa luz esteja boa Bom, na parte de preparação de pele Preciso mostrar também esse produto que eu conheço há pouco tempo Mas eu tenho gostado bastante Que é o BT Serum Peony Realmente tinha visto várias youtubers falando bem dele E eu tenho gostado, tá? Ele é um creme Que é tipo um serumzinho mesmo Bem levinho E ele é perolizado Vocês conseguem ver aí, né? Então, ele deixa a pele Ela dá um certo Um leve brilhozinho Um certo viço pra pele Tendo esta textura bem levinha Então é bom porque é absorvido rapidamente Então eu tenho gostado bastante Tenho testado há pouco tempo Então isso pode mudar no futuro Mas por enquanto eu tenho gostado bastante dele Aliás, tem alguns produtos que foi difícil escolher Acho que daria até uma parte 2 desse vídeo Se vocês quiserem Me deixem saber nos comentários Deixando o like Que aí eu faço a parte 2, tá? Bom, vou usar abaixo dos olhos Eu não tenho nada de blogueira Inclusive eu preciso testar Da Amanda Pastore E da Deise Peroso Que eu acho que eu vi que Parece bem bom também Vou usar o CQ Cream da Oceane Já usei o meu Skin Care Que é o meu Serum da Natura Pra área dos olhos Que eu sempre falo aqui E vou usar esse cremezinho da Oceane Deixa ele saturadinho assim Pra hidratar bem Que eu tô precisando Ó, tá colentinho já Do produto da Da Bruma Da Nina Que tem ácido hialurônico Ácido hialurônico Tem essa característica De deixar colentinho Tá colentinho também Desse Serum da Bruna Que eu gosto bastante Dessa sensação E tá um vício bonito, ó Um brilho Como que hidrata muito a pele Vocês conseguem ver aí, né? Tá bem bonito De primer Eu preciso falar desse primer Eu não sou a pessoa fã de primer Que eu uso muito primer Mas esse primer Realmente me surpreendeu Que é o Perfect Primer Perfect Pore Ou Pore Perfect Primer Pore Perfect Primer Da Mari Maria Que é um primer maravilhoso, gente Se eu for ter que usar um primer Eu escolheria esse Ou o da Essence Mas esse é maravilhoso O das blogueiras Com certeza é o que eu mais gosto Ele é tipo siliconado Assim, um creme mais lisinho Mas sem ser duro, tá? Ele é bem fluidozinho Parecendo uma... É aerado Que é mousse E ele tem um fundinho de cor Esse fundinho de cor É bem levinho Mas já dá um leve nivelamento Na cor da pele Então dá aquela melhorada na pele, sabe? Olha, ele tira todo o brilho Tá vendo que ele tá tirando todo o vício Do produto que eu tava embaixo, né? Ó E ele tampa super os poros Eu tenho pouquíssimos poros aqui ao lado Ele tampa super os poros Fica super, super tampadinho Não que estejam abertos, né? Meus poros Mas conseguem ver a diferença aqui? Aqui tá mais aberto Aqui tá mais fechadinho Com aquele blurzinho Ele é muito fácil de espalhar Ele deixa a pele bem aveludada É o tipo de produto que tem que usar pouco Não pode usar muito Senão você vai ter um efeito rebote Então tem que usar pouquinho Esse primer fez sucesso durante muito tempo Tem muito tempo que eu não vejo as pessoas falarem Mas eu sinto Que tem Assim, primer tá meio embaixo ultimamente Vocês sentem isso também? Não sei Parece que eu não vejo as pessoas tão empolgadas Ou usando tanto primer Como na época da Mari Saad, né? Que a Mari passava dois, três primers Acho que é uma questão de costume também De gosto pessoal, né? Bom, continuando Vamos pro que agora? Lábio Gente, preciso mostrar o meu BT Juice Oil De Bruna Tavares Esse aqui é o de Pitaia Eu não gosto muito desse Pitaia Porque eu acho o cheiro meio estranho Não é o meu preferido Agora O produto é incrível Maravilhoso Ele restaura mesmo os lábios Ele tem ativos que cuidam mesmo do lábio Ele não só deixa o lábio Bonitinho Parecendo que eu passei um Lip Oil Mas ele realmente cuida dos lábios O meu tá até bem usadinho, olha Levando em consideração que eu tenho muito produto de make Eu adoro esse produto Eu tô bem, bem viciada nele Não fico sem Tenho repassado durante os dias Hoje a olheira da gata tá assim Incontrolável Bom, continuando Vou mostrar corretivo, gente Corretivo Tem que entrar O Nath Capelo La Mousse É maravilhoso Quem não conhece Pode comprar Depois me conta Óbvio Pra quem gosta Precisa de um camuflagem Porque ele é mais pesadinho Eu preciso de um camuflagem Então ele é um corretivo que eu gosto tanto quanto o meu da Nars Talvez um pouquinho Fica um pouquinho atrás Pra ele ser um pouquinho mais grosso No acabamento Um pouquinho Mas gente Maravilhoso Essa cor Almond Tá escura pra mim Então eu vou ter que misturar Com outro corretivo Pra poder chegar na cor certa Pra poder usar Vou misturar com o da Maquê Camuflagem também A cor Banana Que é um bem clarinho Esse La Mousse É o seguinte A maioria dessas camuflagens A gente precisa Misturar Ou usar um diluidor de maquiagem Pra que ele fique numa textura ok Essa textura dele não precisa de diluidor Sabe? Hoje tá um dia bem fresco E eu tô conseguindo usar sem diluir Então é muito legal isso No verão ele fica um pouco mais emoliente No inverno dá pra usar ainda sem diluir Sabe? E deixa um acabamento excelente na pele Né? Contando Óbvio Considerando que é uma camuflagem Então tem Uma textura mais grossa mesmo Mas deixa uma textura muito bonita na pele Excelente Eu gosto muito Não fica sambando Não deixa minha pele parecendo que eu tenho mais rugas Mais linhas aqui abaixo Eu gosto bastante E ele faz bem o E ele faz Exemplarmente O trabalho De camuflar A olheira Quando eu tenho um evento Muito importante Eu uso ele Inclusive gente Ele dura Quantas horas Até você dar uma banho Ele fica grudado ali em você Tá? Grudado E olha que eu uso em eventos que eu danço Casamento Na festa eu danço Eu suo muito mais do que o normal E ele fica ali intacto É um produtinho Perfeito Só precisava ser mais fácil de encontrar Assim Eu acho meio difícil de encontrar De base Eu não poderia deixar de falar Óbvio Da Hydra Glow Da Nina Secret Gente Que base Assim Eu uso ela nos eventos Sabe? Nos jantares importantes Num encontro importante Porque ela nem perde pra mim as bases importadas Pra falar bem a verdade Adoro Tem uma cobertura linda Uma cobertura média Tem um acabamento luminoso Muito bonito Bem Cara de base importada mesmo Sabe? Aquela base Não que as nacionais não sejam boas Mas as importadas São as que primeiro Ficaram mais preocupadas Assim com os ativos Como que a base Ia ficar na pele Então Dá pra ver que é uma base Que ela tem ativos Assim Porque ela fica bem bonita na pele O único problema É esse fundo dela Mais alaranjado Que me incomoda Bastante Já que Eu não tenho Esse fundo quente de pele Olha Essa cor minha aqui É a Cor 45 É a minha cor Bronzeada Eu não tô bronzeada Então ela vai ficar um pouquinho mais escura Talvez não dê pra perceber Por causa dessa luz Mas ó Dá pra ver o fundo alaranjado Não dá? Ele grita na minha pele Ó Espalha super fácil Minha pele Ela tá com acabamento Hoje com uma preparação mais seca Né? Então ela vai ficar um pouco mais seca Mas ela fica tão Vissosa Bonita Sabe? Eu gosto muito Do acabamento dessa base Em climas frios Locais frios Eu uso ela Eu levo ela Né? Quando eu quero uma nacional Assim Ela fica muito linda Ela espalha muito bem O rendimento dela Não é bom não Você tem que usar Aquela quantidade que eu usei Pra fazer A pele assim Sabe? Cobertura média E tal Mas não tem problema nenhum com isso Inclusive eu tenho outra De tanto que eu gosto Já comprei numa promoção Porque não ia ficar sem Contorno Gente Contorno Foi difícil escolher Foi difícil Mas eu vou ficar com a paleta da Fran Porque eu tenho um amor Muito, muito grande Essa paleta é maravilhosa Vou pegar esse tom mais claro Misturar com esse tom mais Com esse tom médio aqui Essa paleta tem tons Lindíssimos pra começar Lindos Eu tenho resenha dela aqui, tá? Procura minha maquiada Fran Que vai aparecer já Os produtos dessa Dessa marca Que é da Francine A Fran by FR Que eu adoro Sou bem fã assim Do produto Não sabia nem que era Francine antes de comprar Assim Eu tinha ouvido falar Mas não era seguidora Mas gente Que produtos Maravilhosos Fora que as cores São lindas Dá pra usar nos olhos Nos olhos Fica maravilhosa Essa seleção de cor Mas ela é muito Aveludada Ela esfuma assim Como uma nuvem Na pele É da mesma empresa Produzir os produtos Da Karen Ela derrete na pele Sabe? Ela fica muito Aveludada Muito bonita Na pele Nossa Eu sou Apaixonada Essa cor clarinha Que parece que não vai Aparecer na minha pele Ela fica Ela fica Perfeita Quando eu quero Um contorno Bem sutil De dia Que fique quase Imperceptível Que eu esteja de contorno É ele Ele é perfeito Perfeito E ele tem um tom Mais neutro Enquanto esses outros São bem quentes Esse aqui clarinho Tem um tom mais neutro O que deixa Muito versátil Essa paleta Eu sou muito Muito fã Dessa paleta E essa Mais clara Acabou por aí As qualidades Ela é ideal Para o contorno Do nariz Ideal Porque ele não marca Muito Ele tem um tom Mais neutro Ele esfuma Muito bem Então Eu adoro Esse tom Para o meu contorno Do nariz Me diz gente Se vocês Testaram Algum desses produtos Qual é a sua experiência Positiva Ou negativa Compartilha aqui Porque isso muda Muito de uma pessoa Para outra E está tudo certo Aquele contorninho Aqui Estilo Carly Bible De pó Eu fiquei Na verdade Vocês nem vão acreditar Porque entrou O da Bruna Tavares Eu fiquei muito em dúvida Vocês sabem com qual O da Boca Rosa Mas entrou o da Bruna Estou bem Fascinada por esse pó Minha cor é a Unique Quartz Tem um fundinho rosa Eu acho que isso Ajuda muito Esse pó Estar no meu Top Porque Esse fundo rosado Foi muito inteligente Assim Assim como o fundo Banana Dos pós Que dá uma Dá uma iluminada Esse rosado Também dá uma iluminada No meu tom de pele Eu gosto muito E esse pó Da Bruna Ele é muito fino Como a maioria Dos pós Hoje em dia Isso não é um problema Mas Essa tecnologia Não é um Um desafio Mas Ele é bem fino Mas ele não é Super seco Não Tanto que Se você precisar De pó Para selar Você vai precisar Um pouquinho mais Do que você Costuma usar Porque ele é um pó Mais fino mesmo Então tem que usar Um pouquinho mais Quando você precisa selar Mas fica Tão bonito Esse acabamento Dele Mais fininho Eu amo 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 Ele dá Um efeito Bem Aveludado Aí esse efeito Aveludado Parece que dá Uma disfarçada Nas linhas Sabe Dá um soft Focus Assim Ele tem Um dispenser Maravilhoso Que é esse Que você gira Vira ele Ele trava Isso é maravilhoso Porque o da Boca Rosa Faz uma bagunça Isso me desanima Um pouquinho De sombra Gente Acho que vocês Não vão acreditar Eu não coloquei Uma da Mari Saad Por quê? Porque eu acabei De fazer um vídeo Com a paleta Da Mari Saad E na verdade Assim Se eu for ver O conjunto A escolha de cores E fórmula Eu ainda Fica com o da Mari Mas em questão Somente de fórmula Essa aqui Ainda superior Que é a Afrodite Da Mari Maria Gente O que é a fórmula Dessa paleta? Sério Quem não conhece Vá conhecer Essas são as cores Que é uma seleção De cores Que não me assim Ai nossa Amei Não Mas eu não posso Deixar de dizer Não posso negar A qualidade Dessa paleta Incrível Incrível Vou começar com Acho que eu vou fazer Um olho mais rosa Eu sempre uso Esses marrons A fórmula Dessa paleta É simplesmente Incrível Sério Pensa numa fórmula Linda Essa fórmula A da Mari Eu ainda amo Pela seleção De cores Que eu acho Magnífica Pro meu gosto Pessoal Acho muito De bom gosto Acho diferente Sabe Acho ousada Agora Agora A fórmula Dessa aqui Consegue ser Mais nova Sabe Mais moderna É melhor Ó Elas são extremamente Pigmentadas Elas são Muitíssima Aveludadas E elas Esfumam Muito Bem Muito Bem As da Mari São extremamente Pigmentadas Só que as da Mari Tem que ter um jeitinho Pra esfumar Preciso ser sincera Não é a sombra Mais fácil De esfumar Não Essas da Mari Maria As da Mari Saad Tá Da Travel Shades Em casa Porque a espécie Dei já é Bem mais fácil Eu falo Ainda melhor Mas não é a seleção De cores Nossa Vou morrer De amores Que eu sou Mais colorida Né Agora Essa aqui Se esfuma Sozinha É maravilhosa Vou pegar Esse pincelzinho Aqui Vou vir Nesse Roxo Aqui Eu só acho Essas cores De cores Muito estranha Ela é bem Esfarelenta Tá Bem esfarelenta Mas pra mim Assim Não é um problema Maior Não Mesmo porque A gente pode Tirar o excesso Batendo o pincel Mas ela faz Muita bagunça Pode começar Fazendo os olhos Três Três Vou vir Nesse marrom Agora aqui Mais escuro Com o pincel Pequeno E agora Eu vou vir Com o preto Que é super preto Tenho medo De pegar Gente Esse preto É tão preto Que parece Que você Olhando pra ele Parece que você Não tá conseguindo Ver a superfície Parece que ele se Afunda Sei lá Não sei explicar Pegar o marrom Pra esfumar Volto com o pincel Com o pincel anterior Com o pincel assim Um flat Menorzinho Vou vir na dourada Essa bem clarinha Um dourado bem clarinho No centro dos olhos Eu vou limpar um pouquinho Aqui Só com o que restou Aqui no meu pincel Vou ver se com o pincel Vai dar certo Essa sombra Eu não lembro Bom Veio bastante No pincel Nossa É gente Não é à toa não Não é à toa Que eu coloquei Essa paleta aqui não Que dourado Assim clarinho Tão chique Diferente Vou iluminar A canta interna Porque ele é bem clarinho Fica bom E vou pegar Um pincelzinho pequeno Pra fazer Um degradê Aqui Volto com o dourado Sem colocar mais nada Aqui E dou batidinhas Assim Nossa Belíssimo Vou ser ousada Eu vou passar um lápis azul claro Da Fenza Na linha d'água Só pra acabar o tédio Vou borrar um pouquinho aqui Por fora Vou pegar o azul claro Da paleta Que ele é cintilante Então vou pegar um pincel Mais Preciso É esse aqui Esse aqui Que é um pincel Lápis bem minúsculo Vou pegar esse azul bem clarinho Eu acho que De conforto No acabamento aqui E já volto Tô assim Sem conseguir superar Essa paleta Eu amei Vou jogar um pouquinho De bruma da Nina Pra voltar Aquele vício Na pele Ai que cheiro bom Vamos lá Próximo produto Blush Blush cremoso Meu favorito de blogueira Foi difícil Porque blush Eu amo Eu tenho bastante até Mas eu vou ficar Com a paleta Da Karen Bachini Que é a paleta Selene Elas funcionam Tanto a cremosa primeiro Quanto a em pó primeiro Eu acho isso maravilhoso Mas eu vou Selecionar aqui As cremosas Tá Eu vou escolher Esse tom Ai Esse Ousado Ousado Ela é muito Muito pigmentada Então tem que ir Com bastante cuidado Inclusive minha pele Tá um pouco molhada Deixa eu ir primeiro Pro iluminador Vamos primeiro Pro iluminador Depois a gente Vem com blush Iluminador de blogueira Gente Que eu amo 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 de paixão Eu não sei se ela pode Ser considerada blogueira Eu acho que sim Que a Nádia Tambasco É a paleta Glow to go Da Nádia Tambasco É o iluminador Que eu mais amo Nacional Assim Das blogueiras É esse É lindo Demais Essa paleta As cores Todas são lindas A textura é maravilhosa Fica uma textura Fica uma textura lindíssima Na pele Eu vou usar a Stunning Misturada com essa branquinha aqui Que é a Fairy A Stunning A Stunning A Stunning E a Fairy Olha essa fórmula Finíssima Super delicada Bem estouradinha Bem estouradinha Não tem partícula de brilho Eu vou passar um pouco da dourada Porque ela tá muito clara pra mim Com essa make Na verdade eu posso passar até um pouco da Revlin Todas as cores Passando todas as cores no rosto Ai que lindo Ai eu amo 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 Olha o estouro Dessa paleta Que coisa linda Ai lindo Lindo, lindo, lindo Maravilhoso Tem resenha mostrando ela aqui Ela é incrível Maravilhosa Entra direto nos meus favoritos E me impressionou Porque eu não esperava nada Na verdade eu comprei ela na promoção Vou vir com esse blush da Karen Esse mais Vermelho Mais intenso Já tomei uma chinelada Mas também com esse Iluminador por baixo Não seria o melhor Pra botar esse Essa forma Creme Claro que eu tomei uma chinelada Mas eu posso vir com a esponja De base E apagar um pouquinho Essa fórmula da Karen É muitíssimo pigmentada O que é legal Porque dá pra bastante tons de pele Pra tons mais intensos Desde o mais claro Mas o mais claro Com essa cor mais escura Tem que tomar muito cuidado Como vocês viram aqui Porque é bem pigmentada Ela tem uma fórmula Gente Que ele vai esfumando Numa facilidade Que não parece Skin creme E tem uma durabilidade incrível Ele gruda Gruda na pele E essas duas cores São lindas Pra quem gosta de blushes Nesses tons Rosados Avermelhados Eu amo Eu amo Assim Gosto muito Então assim Quase todo mundo Lança blushes Bem quentes Alaranjados Eu achei bárbaro Quando ela lançou Essas cores Óbvio que seria bem legal Ter tom quente também Mas Eu amei Essa seleção de cores Eu amei Eu adorei Máscara de cílio De blogueira Óbvio Que eu não poderia De deixar de mostrar A da Nina Secrets Que a minha já tem Que ir pro lixo Mas ela é Simplesmente Maravilhosa A minha já tá Quase sequinha Ó Tá bem seca Talvez eu nem consigo usá-la Mas gente Essa máscara é Imperdível Se você não conhece Pode comprar Depois me conta Se ela vier muito fluida No início Essa máscara Era uma reprovada No início pra mim Se ela vier muito fluida Deixa passar um tempinho Umas duas semanas E volta a usar Ela alonga Muito O cílio Ela curva um pouquinho Ela alonga muito E deixa Um volume bonito Tá E ela dura muito bem Ela não cai no rosto Durante o dia Eu adoro Essa máscara Eu tenho que comprar outra E ela é bem Pretinha também A minha tá super sequinha Eu vou ter que pegar outra Só pra Terminar a make Aqui direitinho Mas fica aí A colocação Dessa máscara Da Nina Secrets Que chama Super Up Lábios Gente Eu não poderia deixar De mostrar BT Lux Que é Incrível Incrível As blogueiras fazem Batons maravilhosos Tá Então foi bem difícil De escolher Eu preciso da parte 2 Desse vídeo Pra eu ficar em paz Com a minha consciência Esse aqui Esse aqui é o tom BT Lux Nat Eu só tenho esse Tô esperando a coleção dela Nova Que vem com vários tons De nude aí Que eu quero alguns É um batom assim Que é nível importado Tenho certeza Que não perde Pros importados Embala Eu conheço importados Líquidos Embala Não Mas Maravilhoso Gente Embala De blogueira Não tem Nada Igual Esse é um tom Bem nude Apaga a boca Bem Kardashian Vibes Assim Eu gosto Mas ele não é super fácil De usar não Pode assustar um pouco A primeira vez que eu comprei Eu fiquei um pouquinho Assustada Mas É só usar com Um lápis Um pouco mais escuro Ou Com outro batom Mais escuro Que fica Excelente A luz aqui Tá super estourada Pra mim Eu não consigo ver Como vocês estão me vendo Bom Esses foram Tinha que fazer o que? Gloss? Como são gloss? Porque não dá Mari Maria fez esse gloss Perfeito Perfeito Que eu sou apaixonada Deixa eu colocar um pouquinho É perfeição Gente Sério A cor A textura Os brilhos Que tem nisso Eu gosto Muito mais Que o meu Da Fenty Muito mais Eu sou fã De Rihanna Bom A make ficou assim Me conta Qual o seu Favorito Das blogueiras Eu quero saber Aqui abaixo Porque a gente Sempre conversa A gente troca informações É bem importante Obrigada por assistir Até aqui Até o próximo vídeo